A Polícia Civil está concluindo essa semana um inquérito policial referente ao último homicídio ocorrido no Sertão, na cidade de Batalha, Sertão do Estado. Após as investigações, a Polícia Civil conseguiu identificar o autor e o participante desse crime da vítima de iniciais RSG, Ramon da Silva Galante. Faleceu após uma discussão, o autor em posse de arma de fogo efetou disparos contra a vítima. Nós representamos pela prisão preventiva, busca e apreensão de autor e participante desse crime. Semana passada, nós após efetuarmos diligências em busca dos autores, se apresentou e foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva e ele encontra-se agora à disposição do Poder Judiciário. Um dos partos está foragido ainda, mas o mandado de prisão preventiva está em aberto e estamos tentando localizar para dar o efetivo cumprimento. Agora em que está sendo encaminhado ao Ministério Público, ao Judiciário, a fim de que eles respondam por esse crime cometido aqui no Sertão do Estado.